Marcos Rogério Aires Maduca Filho Marcos, para um pouquinho aí, para um pouquinho Eu vou pedir licença à mesa de honra Eu vou pedir licença aos professores, aos familiares e amigos Mas eu vou quebrar o protocolo Marcos, olha pra mim um pouquinho No dia 25 de agosto de 2019 O Marcos perdeu uma das pessoas mais especiais em sua vida Ele tinha apenas 11 anos, 13 anos De lá pra cá, a ausência do pai do Marcos se torna constante na vida dele E quando chegamos nesses momentos, em datas comemorativas Como aniversário, dia dos pais, formatura É quando o teu coração aperta um pouco mais do que tu deseja que ele estivesse aqui Hoje eu digo pra você Marcos Que o seu pai está presente em espírito E que ele está muito feliz do homem que tu tornaste Um ser humano de valores A humildade, o respeito, o amor, o carisma A responsabilidade Todos esses valores que você carrega com você Eu, particularmente, sou muito orgulhosa de ter você como meu doutorando A sua mãe, ela queria te fazer uma homenagem E dizer pra você Pra que você sinta A presença do teu pai Nos irmãos de profissão Que hoje vieram prestar essa homenagem Olhem pra trás Olhem pra trás, irmãs Aplausos 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 Oh poderosos meus que és o autor da liberdade e o campeão dos oprimidos Escutar a nossa fé, glória dos homens das forças e greciárias Reconhecemos a nossa dependência do Senhor Na preservação da liberdade humana Respejado conosco, quando procuramos defender os indefensos E libertados e realizados Possamos sempre lembrar que a nossa nação Cujo lento é, ordem e profeta Espera que cumpramos o nosso dever Por nós próprios, com o mundo E que no que vem com essa nossa fé Nossas famílias, todos nossos camaradas Dá-lhe a sua maioria da tua mente A coragem do teu coração A força dos meus braços E a proteção dos meus maus É pelo Senhor que nós combatemos E a ti pertenço o longo da nossa vitória Hoje é o reino, o poder E a glória para sempre Amém! Operações especiais Que amém! Música Obrigado por assistir.